Meditação sobre o Natal O Senhor é contigo E disse o anjo Não temas Maria Pois encontrastes graça diante de Deus Eis que conceberás e darás a luz minha E lhe porás o nome de Jesus Lucas 1, 26 Tudo isto aconteceu Para se confirmar a profecia de Isaías Mateus 1, 18, 25 Senhor, Deus meu Meu Deus Quero exaltar Maria Glorificar o nome de Maria Maria Ó Santa Mãe O teu ventre Deus deste Jesus Nosso Salvador Maria Eis-me neste momento Momento de lamentação Meditação Santa Maria É tempo de Natal Intercedei por mim Quero neste Natal Estar em comunhão com o teu filho Jesus Cristo Quero ser luz Quero conhecer o amor O perdão Santa Maria Prepara-me Pelo poder do Espírito Santo Para notar o feliz E de muita paz E naquele tempo O anjo do Senhor Disse Não temais Pois na cidade de Davi Pois nasceu hoje O Salvador Que é Cristo o Senhor Pois Achareis o menino Envolto em panos E deitado Numa mancha E como o anjo Desceu dos céus Uma multidão Dizendo Celestiais Dizendo Glória a Deus Nas alturas Paz na terra Boa vontade Para com os homens E assim os pastores Disseram os regritos Vamos Pois a Belém E vejamos isso Que aconteceu E que o Senhor Nos fez saber Este aparece Uma estrela no céu E guiados Pela estrela Viveram Os pastores foram E acharam Maria e José E o menino Deitado na margem do ano Assim foi O nascimento Glorioso Do menino Mateus 1,18 Lucas 2,21 A duração dos magos Mateus 2,21 12 José e Maria Oriundos da Galileia Que na cidade de Nazaré Vão para a Judeia Cidade de Davi Chamada Belém Afim de alistar-se com a Maria Que estava grávida E conforme Dito em profecia Maria Daria à luz Um filho Primogênito Tudo isto aconteceu Para que se cumprisse O que o Senhor Falou pelo profeta Eis que a Virgem Conceberá E dará À luz Um filho Que se chamará Emanuel Emanuel Que quer dizer Deus Conosco Isaías 7,14 E assim José Atravessa O deserto Com a Maria Grávida Vão de Nazaré Para Belém Os pastores Que por ali andavam Chegando a noite Guardavam Seus rebanhos Para protegê-los Dos predadores Eis que viram No céu Uma estrela E seguindo A luz Da estrela Chegaram Em Belém De Jodá Onde nasceram O menino E lá O foram Adorar Melchior Também Chamado Melchior Leva ouro Como oferta Ao menino Que representa A realeza Jesus É a própria Realeza E que recebe Humildemente Esta oferta Baltasar Leva incenso Como oferta Ao menino O incenso Que representa A divindade Jesus Em si É a própria Divindade Mas para Para o menino Oferece Mirra A mirra Que representa A humanidade Jesus Veio Como o centro Como o centro Da humanidade Jesus veio para unir A humanidade Num só povo Jesus Veio Para nos trazer A paz Macho menino Jesus Em santidade E humildade Junto com os animais Num estábulo Chamado de mancedora Menino Jesus Peço Paz Para todos Desta corrente Do povo e coitas Peço Luz Para todos Para todos Nós Dá-nos Um feliz Natal Eu creio Adoro Espere E vos amo Peço Os perdão Para os que não creem Não adoram Não esperam E não Vos amam Qual o meu presente Jesus O meu presente São os meus pais Minha família Meus amigos Meus filhos Os filhos De meus filhos E os que virão O meu presente Jesus É a pásspera Com todos Da capela Jesus Maria José Meus filhos De fé Todos estes Desta corrente Espiritual Amém Jesus Maria José Amém 30 anos depois João Batista Prega no deserto Da Judeia Isaías 43 Prega João Batista Fazer penitência Preparai o caminho Do Senhor Pois ele Batizará Com o Espírito Santo Lá o após Do batismo Eis que desce do céu O Cristo Filho de Deus Incorporei Jesus No feitiço de uma pomba E durante três anos Cura os enfermos Os coxos Os coxos andam Os cegos Vêm E os mortos Ressuscitam E antes de sua morte Prepara a Santa Eucaristia E convida a todos E diz Vem de todos vós Comei Bedei E celebrai Isto Em memória De mim E assim Oficializa O culto De vida A Deus Titulado De Santa Missa E em seguida Delega Poder A seus sucessores E diz Ide Expulsai os demônios Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Feliz Natal Feliz Natal Que o Espírito Santo Desça sobre vós E vos abençoe Feliz Natal Perdoai-vos uns aos outros Abraçai-vos todos vós Ficai em comunhão com Jesus O Menino Filho de Deus Com fé E muita coragem Neste Natal Vamos renascer em Cristo Ficai da luz Todos vós Feliz Natal 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 Feliz Natal